Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo de Quad Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o trailer oficial da Season 9. Rapaziada, Season 9 promete, tá muito top esse trailer. E a Season 8, ela vai terminar em 7 dias, talvez quando você assistir esse vídeo vai estar faltando 6 dias ou menos, né? E a Season 9 promete, rapaziada, Activision soltou o trailer oficial dessa Season 9, né? Desse tema da Season 9. Vou mostrar aqui pra vocês, se liga só que maneiro, rapaziada. Tema de zumbi, beleza? Cara, tá sensacional. Vou baixar um pouquinho o áudio aqui, senão não posso tomar direito ou torar isso. O modo zombie está de volta. Se liga só nessa parte, rapaziada. Olha esse zumbi com essa arma, que maneiro. Olha isso. Cara, simplesmente sensacional, velho. Olha isso. Season 9. Os zombies estão de volta. Agora eu vou soltar o trailer aqui, pausando pra vocês verem que maneiro. Olha o tamanho desse zumbi, rapaziada. É louco. Ó. Dá um pouquinho de som. Só dando um tiro ali. Ó, alguns personagens aqui, o pessoal tá falando que vai vir no passe de batalha. Outros estão falando que vai vir em roleta, em evento, essas coisas. Eu acredito que esse daqui vai ser como o personagem principal do passe de batalha. Ainda não foi nada confirmado. Assim que eu tiver certeza, eu trago aqui pro meu canal do YouTube, beleza? Esse daqui parece que vai vir iniciar sessão. Assim, não tenho certeza aqui. Exatamente porque não é nada oficial. O pessoal tá meio que simulando, entendeu? Olha esse daqui, rapaziada. Esse daqui o pessoal tá falando que vai vir em roleta. Cara, é muito da hora. Tá, show de bola. Zombies. Tá, que ponta. Cara, veja a hora de chegar a esse modo zombie, rapaziada. Olha esse zumbi, rapaziada. Olha esse zumbi que maneiro. Top. Cara, vai ser... Show de bola. Então essa daqui é a sessão 9. Trailer oficial. Os zumbies estão de volta. Cara, vai ser muito top. Passe de batalha, eu acredito que vai ser sensacional também. Muito bonito. Todas as skins que vão vir. E... Cara, vai ser muito top esse retorno aí do modo zombies. Vai ser no mapinha Shinoruma. Shinonuma. Modo clássico aí de zumbi. Mapinha muito top. Acredito que muitos de vocês não jogou. Eu vou ver se no próximo vídeo eu trago alguma gameplay jogando esse... Esse mapa aí que eu gravei anteriormente. E é isso aí, rapaziada. O vídeo foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL